E por falar em esporte, justo eu hein? Amo esporte, olha só, incluir crianças carentes no esporte é um projeto que vem sendo desenvolvido por um campeão, literalmente, é o projeto Gigante Davi que é desenvolvido pelo mestre Tatu. O Jiu-Jitsu tem feito a diferença em diversas crianças. Vamos conhecer esse projeto. Esta é a casa de Antônio Erasmo. Três vezes na semana, a garagem da própria residência se transforma em arena. Mas antes, ele próprio monta e limpa o tatame. No início da noite, eles vão chegando, um a um. Crianças e adolescentes que fazem parte do projeto Gigante Davi, que é desenvolvido pelo mestre Tatu, professor de educação física e atleta da arte marcial. E com o Jiu-Jitsu, de um tempo pra cá, eu comecei a trabalhar só com aulas mesmo de artes marciais, né? E um pouquinho antes da pandemia surgiu a oportunidade de a gente começar algo aqui no bairro. E quando começamos foi um pouco complicado, porque os meninos não conheciam muito, né? Então, variava muito. Não tinha dia que vinha um, depois não vinha mais, sumia. E do ano passado pra cá, que nós fizemos aí uma... No Dia das Crianças, na verdade, né? Que nós fizemos aí uma brincadeira pra eles aqui, foi que realmente emplacou o projeto Gigante Davi. O projeto nasceu para atender as crianças do bairro Jardim Novo Ipanema. Mas o sucesso foi grande e que acabou atraindo crianças de outros bairros de Três Lagoas. Santos Dumont, Vila Piloto, todos vêm até aqui na casa do mestre Tatu para aprender o Jiu-Jitsu. Tatu é atleta de Jiu-Jitsu e mestre na arte marcial. Antes do treino, o mestre acaba se tornando um paizão para essas crianças. Tem que ter muita paciência e carinho para atender todos os pedidos de uma vez. Pra você ter ideia, no Dia das Crianças, nós fizemos aqui, a mulher cara velha, nós tínhamos um monte de prenda aí, ó. Conseguimos com alguns amigos aí, recolhemos aí, um monte de prenda. E a mulher cara vieram aqui e passaram o dia, eles só queriam brincar. Eles só queriam brincar. Aí alguns amigos nossos também vieram participar, alguns alunos, são professores de educação física. Criaram ali algumas dinâmicas ali. E a mulher cara passaram assim um dia, o dia todo brincando. E na hora de ir embora, a gente tinha umas brincadeiras, tinha algumas guloseimas ali, tinha uma coisa ou outra. Mas isso era o de menos, eles nem se interessaram tanto. O que eles mais queriam mesmo era realmente brincar. Então, ao meu ver, o que essa mulher cara mais precisa, cara, é de atenção. Alguém que esteja ali próximos a ele, dando atenção, brincando muitas das vezes, sentando no chão ali pra conversar um pouco. Até mesmo pra dar uma dura de vez em quando, né, que é importante. Mas eu acho que é atenção, é o que eles mais precisam, cara, o que a gente percebe. Mestre Tatu pode não ser um campeão renomado internacionalmente, mas é referência para essas crianças. Ele conta que esses meninos e meninas muitas vezes chegam com fome. E o que ele pode ajudar é apenas com chá, um café e uma bolacha. Mas se fosse pelo paizão Tatu, ele gostaria de dar muito mais. E agradece a ajuda de alguns amigos que apoiam o projeto. Cara, é uma mistura, cara. Assim, é interessante, cara. Tem várias situações. Às vezes eu tô aqui me preparando pra organizar o tatame. Eu olho no portão e já tem alguém lá embaixo do portão batendo, né. E o treino, às vezes, é seis horas da tarde. Alguns chegam no começo, que não tinha kimono pra todos, né. Alguns chegavam três horas, pra não ficar sem kimono. Hoje, assim, a gente tem uma ajuda de alguns amigos que se compadeceram com a ideia e, pô, e gostaram da ideia e realmente contribuem. Tanto é que se não fossem essas pessoas, né, esses amigos, essas pessoas, digamos assim, são anjos, né, que realmente pessoas de bom coração ajudassem, com certeza estaríamos aqui pedalando, pô, e muito, viu, pedalando e muito. Jéssica é mãe de dois atletas que fazem parte do projeto. Há um mês, treinando jiu-jitsu, ela nota a diferença no comportamento dos dois após a prática esportiva. O Davi e a Valentina, eles tinham uma rotina, assim, de chegar na escola e televisão. Televisão, aí começaram a pular pra rua e aí estavam sempre assim. Assim, aí começaram a não ter interesse mais nas coisas, né, principalmente também na escola. E estavam mais agressivos também, eles começaram a ficar agressivos. Eu acho que por ficar reprimido dentro de casa, né, eles começaram a ficar agressivos. Depois que a gente conheceu o projeto, eles mudaram bastante. Entre eles, como irmãos também, eles mudaram bastante. É claro que a presença da nossa equipe de reportagem acabou deixando as crianças mais agitadas. Afinal, todo mundo quer falar o quanto faz bem o jiu-jitsu e, claro, a orientação do mestre Tatu. Valentina, como que é pra você, menina, estar aqui praticando uma arte marcial e o jiu-jitsu? Não sei, eu acho muito legal. Pra mim é muito da hora participar, a gente aprende muitas coisas. E você, como pessoa, você já mudou dentro de casa, você ajuda a mãe, como que é lá na sua casa? Bom, na minha casa, de vez em quando eu barro a área, às vezes eu barro a casa, às vezes eu arrumo o meu quarto, assisto televisão, jogo videogame. Ô, Carlos, como que era a sua vida antes do jiu-jitsu? Era normal, só que eu não praticava nenhum esporte. Eu ficava mais... era em casa fazendo as tarefas, indo pra escola, não praticava nenhum jiu-jitsu. Agora que eu comecei a vir, eu chego da escola e já venho pra cá, tomo banho, tomo banho e venho pra cá. Você já não vê a hora de chegar o dia de vir treinar pra vir aqui pra cá do Tatu? É isso aí. Você gosta de lutar o jiu-jitsu? Você gosta de vir no projeto? Sim. O que você aprendeu aqui no projeto? Algumas coisas aí. E antes de vir no projeto, o que você fazia na sua casa? Ficar na rua brincando? Não, eu ia pra casa dos meus amigos, ia pra escola, fazia a tarefa em casa. Agora você prefere vir pra cá? Isso mesmo. Você gosta do jiu-jitsu, você gosta do tatu? Gosto. Gosto? Aham. E ele te deu kimono? Aham? Ele te deu kimono? Deu hoje e deu. Até mesmo. O que ainda não consegue expressar direito como o Adalberto, de três anos, mas só pelo brilho no olhar e a expressão de felicidade de estar no tatame, é fácil de compreender. Eu tinha tchutlizão e eu mamia, meu Deus tá lá. Eu tinha tchutlizão, eu tô dola, tô dola. Esse aí é um figura. É um figura. O Adalberto, se eu não me engano, é um figura. Porque ele ficou o tempo todo ali no tatu, ali pedindo kimono. Aí o tatu disse que não ia dar o kimono pra ele, porque ele tira o kimono, porque tem três anos, depois luta, começa a chorar, quer tirar o kimono. Ontem à noite ele queria o kimono por toda lei, enquanto a gente não colocou o microfone pra ele expressar aí, enfim, não sentiu satisfeito. Agora eu quero dizer pro tatu, rapaz, é claro que eu, como um fã do esporte, eu sou apaixonado pelo esporte, já era seu fã aqui por ser de Três Lagos e depois que eu conheci o seu projeto, meu amigo, fiquei ainda mais encantado. Ô diretor, se você conseguir, só deixar aqui na tela aqui pra nós, por favor, porque eu quero ver difícil uma pessoa abrir a porta de casa pra todas essas crianças. São mais de 60 crianças que são atendidas pelo projeto. É claro que a gente não consegue ali falar, o tatu teve que ir atrás de kimono pra muitos. Ainda existem outras crianças ainda que estão alutando sem kimono. Praticando aí, diretor, obrigado. Estão lutando sem kimono, olha lá, tem a menininha lá que tá lutando sem kimono. Mas não é porque ela quer, porque não tem realmente kimono pra todos. Agora uma parte que me chamou muita atenção aí, ó, ele separando kimono por kimono, cumprimentando todas essas crianças. E engraçado, detalhe, antes de começar o treino, pode voltar pra cá, diretor. Antes de começar o treino, todo mundo tava ali bagunçando, brincando, correndo, porque rapaz, 40 crianças, tava ali ontem à noite, mas o projeto tá tendo em 60. E brincando, quando o tatu entrou no tatame e chamou a atenção, a disciplina de todos, realmente, só o esporte pode fazer por essas pessoas, por essas crianças. Se vão sair grandes lutadores, se vão ser campeões, não importa. O que esse cidadão já faz por elas, já vale título mundial. O que esse rapaz aqui faz, rapaz não, tem 50 anos o tatu. O tatu veio um dia aqui no RCN Sports, ele foi competir, acho que foi em Dourados ou Campo Grande. Perdeu, veio com a carenagem bastante judiada, mas veio sorrindo. Porque só quem pratica esporte sabe valorizar uma competição. Ganhando ou perdendo, o importante é competir. E esse cidadão de 50 anos, que já é avô, abre as portas de sua casa. Isso aqui é a casa dele, tá pessoal? Tudo isso aqui é a casa dele, ó. Ele abre, limpa, coloca o tatame, coloca essas crianças de graça. Segunda, quarta, sexta e aos sábados, essas crianças vão pra lá. E ele mesmo disse, se vocês puderam acompanhar na reportagem. O treino começa às 18, 3 da tarde já tem um guri lá no portão, lá, querendo conversar com ele. No sábado, que o treino é mais cedo, às 2 da tarde, às 14 horas, ele falou que do 10 horas da manhã já tem criança lá já chamando por ele. Então, tatu, parabéns. Parabéns de coração pela diferença que você tem feito na vida dessas crianças. E parabéns por este exemplo de atleta que você é. Realmente, se você, empresário, puder ajudar, um pão, um suco, um refrigerante lá pra essas crianças, será de muito bom agrado. Parabéns mesmo. Rápido intervalo, eu volto já.